Booyah Koji, booyah Shanshi O que? Não, o que? Não, tu não pode ficar rindo me julgando. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balut, sejam muito bem-vindos. Quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu e a Thaís aqui temos uma parada séria. A gente é poliglota. Aqui a gente fala qualquer idioma, entendeu? A gente se comunica com qualquer povo, qualquer país. É por isso que hoje eu vou fazer um desafio aqui no canal. E vocês estão todos desafiados também. Hoje a gente vai cantar músicas da Disney em outras línguas. Internacional! Pra isso eu trouxe aqui uma pessoa que faz letras. Uma pessoa que sabe o que ela tá falando. Aparece aí. Oi gente, muito bem-vindos. Tá, senta lá. A Bia separou algumas músicas e idiomas que eu não faço ideia do que ela escolheu. Mas a gente vai tentar cantar aqui. E vocês podem tentar também. Então se ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Me segue no Instagram e no Twitter porque lá tem bastante conteúdo também. E vamos ao que interessa. Vem comigo. A primeira música que a Bia separou pra gente é Let It Go. A Jessica também vai ter que tentar acertar qual é o idioma que ela acabou de cantar. A gente vai começar a Let It Go da parte do... Don't let them in, don't let them see. Booyah Koji, Booyah Shang-Chi. Ó, primeira coisa. Eu já sei qual é o idioma. Eu posso chutar? Eu já sei que idioma é esse aqui. Isso aqui eu estudei criança ainda. O que é? Isso é mandarim. Booyah, booyah, booyau. Booyah Koji, Booyah Shang-Chi. Gooyang, guan-chin, hua-ya-fan-chin. Yang-kang, yang-kang, ju-jê, bian-lhu. Pão, tem pão escrito aqui. Pão, chá, so-yu. Fan-cai-chu. Fan-cai-chu. Arrasei. Ei, ei, arrasei. Ei, ficou muito bom. Ficou muito bom. Agora a gente vai descobrir qual é esse idioma e como é a versão correta. É o chinês falado em Taiwan. Eu quase acertei. Tá isso? Eu tô falando pra vocês, bicho. Igual o zinco. Ei. Fan-cai-chou, fan-cai-chou. Ei. Foi igualzinho. Eu quero é ver quem faz o melhor. Não vale se tu é do Taiwan e não vem competir comigo, não. Tu quer me dar uma nota? Uma nota? De 0 a 5. De 0 a 5? É. Ah, então 3.5. 3.5? É. É mais do que eu tirei muitas vezes no colégio, né? A próxima música da nossa lista é Reflection, de Mulan. Tem muito R. Eu tô achando que isso é alemão. Ahem. DOLLE. E aí, foi bom? Eu tô sentindo que foi igualzinho, não queria falar nada não. Esse é alemão, certeza. Agora, faz som. Sem sacanagem. Se eu não tivesse dito que eu dei play, vocês iam saber quem era eu, quem era a mulher. O do outro foi mais parecido. O do outro foi mais parecido? É porque eu botei do mais fácil pro mais difícil. Hebraico é um dos mais fáceis, então, você tá querendo me dizer? A próxima música é A Whole New World, que nada mais é do que o dueto do Aladdin e da Jasmine, né? Que eles atravessam o mundo inteiro, cantando aquelas coisas. Vixe, eu tenho um problema com essa música. Sabe qual é o meu problema? Não, 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 eu amo essa música. O meu problema é que toda vez que eu vou cantar essa música, como que é aquela parte? Vocês sabem aquela parte que a Jasmine fala Uma incrível visão E aí, aparece uma gaivota, um pássaro, sei lá, que já bem aquilo Que ele faz Toda vez que eu tô cantando essa música, pode ser o idioma que for Eu tenho que fazer o pássaro Ou eu não consigo dormir Isso aqui, ó, tem muito acento Termina com E e U E tem negócio de... Como é o nome daquela porra? Apóstrofe? É francês C'est un nouveau monde conclure Ou personnes nudes C'est interdit De croient encore à bountree Foi bom? Ei, je m'appelle francês Perfeitamente Gente, é embalagem Que tu te chamou francês? É? É como é que é? Je parlez É parlez, né? Parlez Eu já ouvi falar que na França Eles não gostam de quem não sabe falar francês Não tem uma história assim? Tipo assim, se tu chega pedindo informação Eles esperam no mínimo que tu seja International Porque se tu chega falando inglês Eles ficam tipo Moi, moi Eu acertei que é francês, então Sim É, eu fui ruim o filme Almost There Música da Tiana Graças a Deus A rainha tá aqui Que diabo é isso aqui, Bia? Tem muito H Foi bom? Não? Bicho, eu não faço ideia do que é esse idioma Pera, eu vou chutar Tem muito A Você é japonês? Não é japonês? Indi? É a quarta língua mais falada no mundo A quarta língua mais falada no mundo Me diz cinco países que falam indi Índia Índia Paquistão Paquistão Já esqueceu Ah, dá licença Ei, eu vou demitir todo mundo do meu staff Música Música Parece inglês isso É isso? É isso? Posso ir pra Índia já Eu posso ir pra Índia já Quando chegar alguém eu vou falar bem assim Eu vou perguntar Eu vou perguntar Moça, eu tô indo pro meu hotel Na Rimanjudu É, pra onde a senhora tá indo? Aí eu Na Rimanjudu Tá gostando? Deixa aqui nos comentários qual foi o mais difícil pra vocês Por favor, gente Sério, eu não gosto de pagar mico sozinha não Coloca aí A próxima música é da Pequena Sereia Parte do seu mundo Part of your world Ah, tá Isso aqui quase que é português Eu começo falando de Neston Só que essa aqui é a versão Reprise Aquela parte que ela tá lá na pedra Que vem a onda e joga Que o Eric tá jogado na areia Vem cá, Taysa Tenta cantar aí Eita, a Taysa foi muito parecida Ah, pronto Caralho Vocês combinaram Vocês combinaram Bulgarian Bulgarian É búlgaro Búlgaro, parabéns Tu pode ir pra Bulgária já Posso Parola, Gandhi O que que tu vai fazer na Bulgária? Sei lá, pô É Eu tô indo pro Taiwan, imbecil Vamos pra mais uma aqui, gente Que agora o desafio é tenso A música é How Far I Go Da Moana O Horizonte me pede pra ir tão longe Etc Caraca, tem muita consoante aqui Eu tô nervosa Isso aqui tá com cara de ser russo Zadinovichag Zadipavarotti Pavarotti? Pavarotti Vou te ajudar Eu acho que tá muito delicado Tu acha que tá delicado? É O que que é isso? Ai, eu pulei uma parte É russo? É russo! Chupa a Copa do Mundo Ei, quem quiser tradutor pra ir pra Copa do Mundo Me chama Pavarotti Tamarotti Ei, não foi tão ruim? É chinês, né? Ah, eu fui melhor no chinês Disney Tô sabendo que vocês vão fazer um live action de Mulan Que por sinal, muito obrigada por adiarem pra 2020 A gente nem tava ansiosa não Mas caso vocês precisem de alguém aí pra dublar Sei lá, pra cantar até Me chama Porque eu claramente tenho talento pra falar chinês Seja do Taiwan, seja de sei lá mais onde Gente, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um gostei aqui embaixo Que me ajuda muito Obrigada por ter trazido aqui as músicas Os idiomas, etc Gente, se vocês quiserem aprender idiomas Eu super incentivo uma coisa muito boa Agradeço muito na gente Aprende sobre um novo país Uma nova cultura Então super recomendo E se tu ainda não tá inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E me segue lá no Twitter e no Instagram Pra não perder nenhuma live Nenhuma novidade Aqui na descrição tem todos os meus dados também Fanpage, Spotify, caixa postal Pra mandar presente Enfim, o que vocês quiserem E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo, até o próximo e tchau Bicho, mas é porque eu tô acostumada A falar idiomas mais complexos, entendeu? Falei hebraico, falei Taiwan Aí quando chega um francês Que é uma coisa mais banal assim O melhor até agora o teu foi o chinês Tá vendo? O melhor foi o chinês Que é o mais difícil Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio Falar francês pra mim é fácil Cara, eu sou apaixonada por essa cantora Ela tem uma voz angelical Sério, a voz dela é linda demais Obrigada Tá puxando Puxando, Puxando… Puxando, Puxando, невidto Tchau, tchau.